Maria Leal vive de polémicas nos últimos anos. A cantora, que muitas vezes mentiu na idade que tinha, está a ser acusada pelo marido Francisco D. S. Leal, de lhe ter deixado na miséria, depois de ter delapidado a herança que o pai, P.R. 500 S. Leal, tinha deixado ao filho, doente de esquizofrenia. Mas a polícia não consegue avançar com a investigação porque não consegue notificar a cantora, revela a reportagem da C. Uma situação que não é bem percebida por Francisco, tanto mais que a cantora tem uma agenda pública. Ainda este sábado, já depois de toda a poémica ter voltado à atualidade, ter anunciado que tinha um concerto numa discoteca de cinco canos. Maria nega ter uma queixa contra a senha justiça nesta recertagem de vidas suspensas. É revelada uma alegada conversa entre a mãe de Francisco e o progenitor de Maria Leal. Júlia revelou-se que falou com o pai de Maria Leal e disse A sua filha é uma criminosa. Sim, a minha filha é uma criminosa, terá respondido por o monitor, conhecedor das várias polémicas que a filha tem estado envolvida nos últimos anos. Maria Leal garante que o dinheiro foi gasto com o conhecimento de Francisco, que lhe terá dito que o dinheiro era dos dois. A cantora admite, porém, que os gastos foram demasiado de assidura que vai conseguir explicar tudo em tribunal, onde diz que vai apresentar provas da sua versão. Perdoar posso perdoar, mas queria que a justiça fosse feita, diz Francisco, e vive com dificuldades depois da fortuna que o pai lhe tinha deixado se ter evaporado. e vive com o pai de Maria Leal.